BIVOCAL FASHION WEEK 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 BIVOCAL FASHION BIVOCAL FASHION WEEK 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 OR DISA COMPLETA CO Obrigado Coinc 겁 BIVOCAL FASHION WEEK BABY 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 Whoa grande primazia. Muito obrigado por estarem sempre connosco, muito obrigado por todo o suporte que nos dão e vamos continuar a fazer sucesso durante muito mais anos. E assim foi mais uma reportagem. É dessa forma que fechámos o primeiro dia do Bifoc Fashion Week. Por esta passarela, desfilaram modelos e manequins e, claro, muita criatividade. Até lá, fique ligado às plataformas digitais do Platina Line.